Morão de você cai Pretendo cantar agora sem ter menor pensamento Lá vai um, dois, três Não deixe passar da hora Previna seu instrumento Conte quatro, cento, seis Vem ideia no momento Que a mesma me distrai Caio cantando improviso E acertando juízo E se for por dez pés, lá vai Eu recebi um aviso Que não tinha recebido Conte um, dois, três E veio do paraíso Pra guardá-lo em meu sentido E conte quatro, cinco, seis O verdadeiro ocorrido do pensamento Não sai Você cai Eu cai, depois me levanto Agarro a viola e canto E se for por dez pés, aí vai Para mim não há espanto Quando eu canto De repente, lá vai um, dois, três Eu já sei quem me garanto E a natureza consente Conte quatro, cinco, seis É luz da nova corrente Que do pensamento sai Você cai Caio cantando na hora E me levanto sem demora E se for por dez pés, lá vai Eu pra consola que chora Tenho esta boa vontade Conte um, dois, três Eu me previno na hora Com toda felicidade Conto quatro, cinco, seis A minha toda bondade É ter a honra de paz Você cai Caio muito satisfeito Cantando do mesmo jeito E se for por dez pés, aí vai Por isto, com todo efeito Eu vou cantar em desafio E lá vai um, dois, três Eu acho que está direito Confia, as que eu confio Lá vai quatro, cinco, seis Seu sangue está meio frio Mas hoje eu sou seu papai Você cai Se eu cair, não me humilho Vou bater quem é meu filho E se for por dez pés, lá vai Eu pra não perder o trilho Que eu já sou acostumado Conte um, dois, três Eu também me maravilho Mas estou meio agitado Conte quatro, cinco, seis Se você é mal criado Mas comigo não se sai Você cai Eu cai num colchão de mala E tu por cima da viola E se for por dez pés, aí vai Hoje eu vou meter-lo a sola Dá-lhe uma surra, metonha E lá vai um, dois, três Já sei que não dá em bola Já sei que não dá em bola Quero que você suponha Conte quatro, cinco, seis Mas não me faça vergonha Porque senão não se sai Você cai Caio cantando repente E você mordendo gente Se for por dez pés, lá vai Não é tão conveniente Eu fazer dessa maneira Conte um, dois, três Mas cantar com Zé Vicente Não é pouca brincadeira E conte quatro, cinco, seis Quero é que o colega queira Pra saber como se sai Você cai Eu cai beijando ao afloto Gemendo com a dor E se for por dez pés, aí vai Nos braços do meu amor Veia onde eu vou cair Lá vai um, dois, três É gemendo com a dor Quero quase pra ninguém ouvir Conte quatro, cinco, seis Mas assim eu tenho que ir Que é a ordem de Deus Pai Você cai Caio aí com esta gente E você com tudo e tente Se for por dez pés, lá vai Eu tenho que seguir contente Mas sendo de outra maneira Conte um, dois, três Pois então liga a corrente Não teme esta bagaceira E conte quatro, cinco, seis Para mim é brincadeira Porque você nada vai Você cai Eu caio dentro do pagode Zé abraçado com bode Se for por dez pés, lá vai